O que é que eu vou fazer? Só há merda nem ter... Neste programa, Mia Rose revelou ter sido traída. Agora, isto é o que foi para o podcast do Tiago Almeida, que se chama Prisão Preventiva. Se dúvidas restassem da qualidade deste programa, a assinatura do Passadeira Vermelha é... Se dá que falar, está aqui, na Passadeira Vermelha. Se dá que falar, está aqui, na Passadeira Vermelha. Tu sabes que o teu programa é uma merda, quando o slogan é... Se dá que falar, nós falamos. Que é como quem diz, estamos completamente a cagar se o conteúdo é interessante, se o tema é relevante, se acrescenta, se não acrescenta. Primeira coisa, eu não percebo bem qual é o critério para saber se deu o que falar. E hoje, não perca, em Passadeira Vermelha, Pamela Anderson afirma que o cão se suicidou. Mais uma notícia escaldante exclusiva do Passadeira Vermelha. Jéssica Ataíde está irritada com os vizinhos. E não perca também, Cláudio Ramos conta como fez sexo no avião com um árabe. Mas isto é interessante, pá. Isto é interessante. Cláudio Ramos confessa que fez sexo com um árabe no avião. Já estou a imaginar as piadas super picantes do programa. Ai, Cláudio, e esse árabe era uma bomba? E os outros passageiros não se queixaram da turbulência? Mas passemos então ao programa onde eu apareci. Em primeiro lugar, é uma honra e quero aqui agradecer de terem arranjado espaço para me meter, tendo em conta que tinham que falar sobre a Vanessa Martins e sobre o facto de haver pessoas que duvidam da sua profissão. Voltaram a colocar em causa a profissão de Vanessa Martins e a empresária reagiu de imediatos. Ah, velho de Deus. Um tema a não perder, mais daqui a pouco, na Passadeira Vermelha. E também fica escandalizado com isto, que é completamente... Ok, já vimos hoje, pá. Porque eu até hoje, não fazia a mínima ideia que a Vanessa Martins tinha uma profissão. Mia Rose descobriu uma traição da pior maneira. Isto tom... Ai, este tom deixa-me maluco. Porque ela está muito anormal. Ela está normal. Porque ela está tipo... E hoje não perca, em Passadeira Vermelha, Mia Rose. É traída. Mia Rose. É traída. É traída. Fala bem, pá. Estás a falar bem? Sabes falar bem? Não sabes pensar bem? Sabes falar bem? Eu tinha contado que a pessoa com quem eu estava... Ah, giro. Tinha um traído. Olha, tu não sabes. Tu as passaste por aí nas portas. É que estás aí com os cornes que tem que fazer. Não, mesmo assim, eu nem sei como é que eu entrei. Não querem. E... Temos aqui a Mia a assumir que tinha sido traída. Claro que quando se fala disto, pensa-se logo numa relação mais recente. Não, não, não. Quando uma pessoa diz que é traída, a maior parte das pessoas fica a pensar em... Está mesmo aqui, nada, nada, nada. Isto porquê? Porque a maior parte de nós não pensa em traições de pessoas que não conhece. É exatamente assim. É, é, é. Pois a questão é que não sabendo com quem foi, fica sempre em causa ser o pai do filho e é muito desagradável. Não, 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 não. Não, não, não. Isto é assim. Desagradável é estar a esmiuçar em televisão a vida privada de uma pessoa sem que essa pessoa tenha consentido ou esteja, pelo menos, presente no local para comentar o que está a ser dito. Isto é que é desagradável. Hã? Está aqui em cima também dessa hipótese, porque não há uma confirmação, não é? Pois ela até podia ter dito. E é o pai do filho. Foi uma relação mais antiga. Exatamente. Foi um ex-namorado. Depois eu não percebo porquê que a Mia não diz os nomes. Querem adivinar porquê? Porque é o caralho da vida dela. Foi muito especulado, quando terminou a relação, o facto de aquelas coisas com a música e de não ficar aquela relação que muita gente não consegue e é mais desejável. Fui muito especulado. Olha que engraçado. Eu não vi nada. Procurei. Cinco notícias. TVI. Acho que ninguém falou sobre isto, não é verdade? TVI 24. Sport TV. Tudo. E não fui especulado. Ah, já sei. Malta, esqueçam, esqueçam, esqueçam. Foram eles. Foram eles que especularam. Ah, já percebi. Eles estão a fazer aquela coisa de... Ah, especulou-se. Especulou-se? Não, especularam vocês. Mais ninguém falou. Não, não, nem mais uma pessoa. Nem mais uma pessoa. Foram só estes quatro bananas. Está bem? Foram só eles. Mais ninguém. E se realmente queremos assumir e dizer publicamente algo, acho que deve ser de uma forma mais honesta. E se realmente... O que é que estas pessoas têm a ver com essa merda mesmo? Mas ela falou sobre uma merda num podcast e agora vão ter que rever. Um gajo agora não pode dizer nada, que vão ver tudo aquilo que nós dizemos e basicamente... Pá... Quase que discutir isso em praça pública. Plante, queremos assumir e dizer publicamente algo deve ser de forma honesta. Homem, força-se. É demais, mano. 2021 foi um ano marcante por diversas razões. Mas ficará para sempre na minha memória como o ano em que uma comentadora da Passadeira Vermelha falou sobre ética e moral. Uma comentadora, eu vou repetir, uma comentadora da Passadeira Vermelha está a dar dicas a alguém sobre como falar em público de forma honesta. Olha... Pá, pensa em que vou seguir vou... E é verdade, é verdade, ela tem razão. Numa altura... Caralho... Numa altura em que se fala que Portugal está mergulhado em corrupção, fraude fiscal e mentira. É o Sócrates, é o Ricardo Salgado, é o Luís Filipe Vieira. Em Portugal precisamos de gente honesta. Verdadeira. Precisamos da Liliana Campos. Da Raquel Pratos, da Filipe a Torrinha e do Nuno Neirol. Não, do Hugo Medes. Aqueles são iguais. Sim, eu creio que ela fala também na questão da castração química, não é? Isso para mim é o que é o mais chocante... Eu pensei agora ainda passar essa... Não, não, não acredito. Não, não me façam muito. Por favor que não seja isto. Por favor que não seja o que eu estou a pensar. É que a Mia Rose, no nosso episódio, inventou uma lei que dizia que todos os traidores deviam ser castrados químicos ser castrados quimicamente. Só o que é o mais engraçado é que eu acho que tinha existido uma lei, eu acho que o podcast do Tiago. Essa foi a minha lei. Que as pessoas que andam em barreira na rua deviam morrer. e estes gajos estão indignados com a Mia Rose ter brincado com esta merda, mano. Por favor de Deus. Eu não acredito, pá. Não é que estas pessoas não percebem que isto é uma piada. Há limites para a estupidez. Eu não acredito, não acredito, não acredito. Isto é que seria o que seria. Eles tomaram em televisão, eles percebem, não é? Deixem-me só explicar lá para casa. Depois desta parte que nós vimos aqui, o Tiago pergunta-lhe se devia haver aqui algum tipo de penalização para quem trai. E a Mia responde que legalmente havia de haver uma lei para a infidelidade que provocasse a castração química naquele que traiu. Esta cara, esta cara que a Liliana Campos fez. Naquele que traiu. Ela faz assim. A Mia Rose acha que deve haver uma castração química para aquele que traiu. E depois faz esta cara. Oh! Para casos. Isto é tão estúpido, mano. Porque estas pessoas nem sequer passam o vídeo. Elas limitam-se a dizer o que aconteceu. E um gajo não percebe. Um gajo não consegue apanhar se a pessoa está a fazer humor ou não. Neste caso, parece que ela disse isto de forma séria. E não é a realidade. Não há. Relações e de coisas do género. São questões que têm que ser muito discutidas quando se for de um caso de infidelidade, de castração. Isto é uma coisa... Epá, vou-me redimir aqui. Vou-me redimir porque, de facto, a Liliana aqui toca num ponto que eu nunca tinha pensado. E quando nós erramos, temos que chegar à frente e assumir. E eu nunca tinha pensado nisto. Se é que a castração química não é legal em casos de violação, deverá ser legal em casos de infidelidade? É mesmo para aí que queremos caminhar? Será que é para aí? Eu acho que não. Eu acho que não. E acho que ela tem toda a razão. Acho que ela tem razão. Então, se não é para casos... Primeiro é outra. Se a outra já é um assunto tão sensível e, mesmo assim, não é? Quanto mais com infidelidade. Porra, que há brodes. Isto foi um há brodes. Isto foi um há brodes. Porque eu estava aqui a gozar. A dizer... Eu acho que a Mia, eu gosto imenso da Mia, tem um carinho especial para ela. Uau! Nota-se imenso. Nota-se imenso, mano. Olha, se alguém gostasse assim de mim... Meu Deus! Nossa... Pá, olha... É aqui um amor. Nota-se que há um amor aqui pela Mia Rose, que é uma coisa... Eu, às vezes, também vejo o mal onde ele não existe. A Liliana só está a fazer isto porque gosta dela. Eu gosto muito da Mia. Claro. Porra, pá. Desculpem, pá. Desculpa, Liliana. Eu achei que... Caralho! Se você é rei mesmo, sinto aqui que é rei. Oh, Liliana, agora estou a falar para ti. Eu achava que tu estavas a inventar coisas sobre a vida da Mia e esmiuçar a intimidade de um famoso que eras uma básica de primeira. Mas, afinal, Léo, tu gostas muito da Mia. Eu devia ter percebido porque... Porque, normalmente, também é assim que eu traço as pessoas que mais amo. A minha namorada, por exemplo. Estou farto de encornar. Estou farto de encornar. Encornar. Enventar coisas sobre ela. Contar a vida dela a outras pessoas. Mas o que é que eu faço agora? Apá, vou ter que falar com a Mia. Vou ter que falar com a Mia. Vou ter que lhe dizer. Tu já pensaste que, tipo, a questão química de violadores nem sequer existe. E, portanto, que sentido é que faz castrarmos quimicamente os traidores? Percebes? Não é um carro grave? Imagina, sendo que era acusar e o humor não. Como assim acusar? Imagina, era acusar de carro. O quê? A lei que tu inventaste a dizer que estes uma química de traidores era acusar? Sim. Meu querido chama-se humor. Tu trabalhas nessa área. Mas tipo o quê? Tipo piromia? Tipo comédia? Tipo... O quê? Tu achavas dois. Tipo... Eu queria castrar as pessoas e tu também querias. Ou seja, neste caso, tu queres. Oh, Tiago. Opa, periscado. O quê? Então, o que tu fizeste foi dizer uma cena que não achavas mesmo? Então, o quê? É irónico. Imagina, eu vou dizer uma coisa. Pegas num dicionário, depois vais lá ver a definição de humor e pá, e podes aprender uma coisinha ou outra. Ok, cara. Ai, eu estou escuro. Filho. Epá, uvas merda do cara de abrir. Ah! Epá, pronto, olha. Estou muito mais agora. Porra, agora percebes que eu fiquei um bocado em pânico. Epá, pronto. Agora podes respirar. Respira, não, filho. Vai, vai. Para que sou? Porra, olha, estou muito melhor agora, minha. Muito obrigado. Estou muito melhor. Mas sempre com essa minha falar em qualquer cena lembro-me do Among Us. E tenho flashbacks do Vietnam. Da minha a ficar boa lixada porque eu e o Fernanda matávamos no Among Us. Foda-se. Tenho... Tenho mesmo flashbacks do Vietnam. Cada vez que me lembro dessa merda. Da minha toda fodida porque a gente a matava no Among Us, man. Jesus Christ. Olha, que seja mais um sucesso. Nós também enfocávamos um bocadinho. Mas era normal. Olha, então é... Está tudo desconecido. Está tudo desconecido. Está tudo desconecido. Muito obrigado. Está aqui para ajudar-te. Está bem. Olha, beijinhos. 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 Velha Nossa Senhora. Sim, senhor, pa. Sim, senhor.